Olá meus queridos, hoje em dia tá rolando muito esse meta dos airdrops, dentro do mundo cripto tem muito dinheiro sendo distribuído de graça através desses airdrops e o nicho de games especificamente a gente pode dividir em dois tipos de airdrops, play to airdrop, você joga o jogo e você vai computar pontos ou fazer missões ali dentro e depois de um certo tempo você vai ser agraciado com airdrop, por exemplo o Pixels fez isso e fez isso muito bem um outro exemplo de airdrop que tá rolando é o farm de engajamento, são diversas plataformas que te recompensam em pontos e posteriormente airdrops pra você seguir os caras no Twitter, entrar no Discord, dar like aqui, dar um retweet e ficar fazendo essas coisas é basicamente clicar botões e você vai farmando pontos, você vai computando sua reputação nesses protocolos e futuramente quando essas campanhas acabam você recebe alguma alocação em tokens qual que é o lado bom disso daqui? Isso aqui é totalmente de graça e isso daqui custa pouco tempo todo dia em coisa de 10 minutos você já faz todas as suas tarefinhas porque elas não envolvem jogar jogos qual que é o lado ruim disso? Bom, eles são grátis, eles são fáceis de fazer, então obviamente tem muita gente farmando isso daqui então não espere nenhum airdrop que vai mudar a sua vida, você tá ganhando tokens e criptomoedas pra fazer basicamente nada, ok? e eu vou mostrar pra vocês como é que tá sendo a minha rotina diária nessa questão do farm de engajamento quais são as plataformas que eu tô usando pra gerar engajamento e acumular pontos e depois provavelmente receber airdrops então vamos aqui pra dentro do meu PC e vamos ver quais são essas plataformas Queridos, eu aproveito da sua atenção pra te ajudar a perceber uma parada que tem muita gente que não consegue visualizar ou não entende direito e acaba deixando dinheiro na mesa Veja bem, a imensa maioria das pessoas usa exchanges pra comprar e vender criptomoedas Ok, perfeito Mas cara, existem diversas outras funcionalidades no mundo cripto que vão muito além disso Primeira coisa, pra comprar e pra vender você precisa de uma plataforma que tenha o token que você tá procurando e que tenha taxas baratas E aí eu repito que a CoinEx tem essas duas coisas A melhor lista de tokens que eu conheço inclusive basicamente todos os tokens de games possíveis aqui dentro e taxas baratas Agora, se você tem criptos paradas lá na CoinEx você provavelmente deveria considerar fazer um stake Funciona como uma poupança, né? E você recebe rendimentos passivos em cima das criptomoedas que vocês têm lá parada Outra opção é emprestar ou pegar emprestado cripto Isso é também um pouco mais avançado, mas é outra oportunidade maravilhosa de ganhar uma rendinha extra das criptos que você já está segurando Tudo isso e mais ainda você encontra lá na CoinEx E mais, com possibilidade de airdrops e promoções especiais Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês criarem uma conta na CoinEx E eu recomendo que vocês tirem 15 minutinhos que seja pra explorar essa plataforma e ver tudo que ela oferece E sobre as promoções que eu falei Seguir eles no Twitter ou no Instagram é sem dúvidas a melhor forma de ficar por dentro de todos esses sorteios e promoções diversas Recentemente, inclusive, distribuindo-nos uma bolada aí num sorteio de rumo Então, se inscreve aqui na CoinEx e vambora Muito bem, queridos Vamos direto aqui pro Mon Protocol Esse daqui eu já mostrei pra vocês em um vídeo, tá? Lembrando, esse daqui já tá ativo, cara Deve ter uns 3 meses já Por isso que eu já tô com essa cara satatada de ponta aqui E todo dia, às 21 horas Esse reloginho aqui reseta Simplesmente aparece um botãozinho Ele vai rodar uma roletinha pra você E vai te dar uma quantidade de pontos Você precisa fazer isso uma vez por dia, ok? Fora isso, ele tem essas missões aqui Você vai, por exemplo Criar uma conta no PixelPause Adicionar Dragãozinho Mon no seu nome do Twitter Lembrando, depois você pode tirar isso daqui Ligar sua carteira Seguir o Mon Protocol no Twitter Seguir o PixelMon no Twitter Então não são essas coisas aqui, rapaziada Tem algumas missões que aparecem com prazo, né? Tipo de 24 horas Mas se você estiver checando aqui todo dia Você consegue fazer absolutamente todas Que surgirem pra você, ok? Outra forma de ganhar pontos É com o código de referência Assim que vocês criarem a conta Vão ter a oportunidade de colocar um código de referência Que vai te dar alguns pontos E vai me dar alguns pontos Então vocês podem usar o código Gustavo Nenesc Aqui no Mon Protocol E vocês podem também depois Pegar o próprio código de vocês E mandar pra outros amigos Pra vocês também juntarem mais pontos Beleza? Próximo Spellborn.gg Aqui também tem a perninha Vou deixar pra vocês, tá? Esse daqui, rapaziada Eu comecei hoje Bem mole, tá? Porque eu já tinha deixado ele aberto Há alguns dias Mas fiquei com preguiça de começar Porque bati um pouco de cabeça Mas vamos lá Aqui, rapaziada Basicamente você vai Vim nesse calendáriozinho aqui Aqui em Always Social Você vai conseguir conectar a sua conta do Twitter E conectar o seu Discord, tá bom? Você precisa conectar essas duas plataformas E você já vai ganhar 20 pontinhos E com 10 pontos A cada 10 pontos Você consegue dar uma roletadinha aqui também Isso daqui é um jogo, tá, rapaziada? É... O Spellborn é um jogo de captura de monstros De mundo aberto e tal Que vai lançar ainda Eu acho que vai ser um joguinho bem legal Agora vai Porque ele atualizou meu saldo Eu deixei 10 aqui justamente Pra gente fazer a roletinha Então a gente vai lá Girar a roletinha Ele vai me dar algum prêmiozinho Esse prêmio vai contribuir pra minha barrinha aqui A barrinha vai andando A gente vai desbloqueando prêmios Que vão ser usados dentro do jogo Provavelmente, tá? Você consegue também interagir com eles no Twitter Pra ganhar prêmios extra E você tem o login diário Aqui, ó Login diário Que você vem todo dia, ó Já peguei o do dia 1 Comecei hoje Amanhã eu vou pegar esse Depois eu vou pegar esse E assim vai, tá? Depois do dia 7 Ele reseta E você começa a pegar tudo de novo Então você vem aqui todo dia Faz o seu login diário Se você tiver pontos Você gira a roletinha Não tem muito segredo Esse daqui começou agora Ainda tá bem novo, tá? Então eu acho que esse daqui Ainda tá valendo bastante a pena começar Próxima plataforma é o Zile É uma plataforma gigantesca de comunidades Tá? Aqui eu farmo especificamente O Wildcard Que é um jogo muito, muito, muito legal Eu já tenho uma relação legal com os caras Eu já ganhei NFT dos caras Justamente por conta desse Zile E é uma plataforma que é bem interessante Ele vai ficar te dando missões Aqui de tempos em tempos, né? Então, por exemplo No Wildcard Ele vai me dar algumas missões de engajamento Aqui ele pede, por exemplo Pra eu fazer uma imagem sobre o jogo Aí eu vou, uso, inteligência artificial E posto aqui Esse aqui às vezes dá um pouquinho mais de trabalho Mas eu faço porque eu gosto muito do jogo, tá? Eu tenho outros aqui Por exemplo Star Atlas Cursed Stones Champions Tactics Cross the Ages Shrapnel Tem várias outras plataformas legais aqui Pra você fazer o engajamento E eu não sei o que elas te dão, tá? Eu só faço o Wildcard aqui especificamente Mas aqui tem um zilhão de coisas Se você vier na página principal deles Você consegue ver aqui em comunidades Tem bilhões de comunidades Bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões Então se você quiser mais missões Fala Cara, tô achando pouco Quero mais Vem aqui no zilh e explora diversas comunidades aqui dentro Próxima que eu vou falar é do parangaming.com Esse daqui também tem a perninha, tá? Vou deixar pra vocês na descrição o meu referral Então, por exemplo Eu já liguei com 14 pessoas aqui Então, ó Missões Segui no Twitter Segui fulano no Twitter É bem prático, tá? Bem fácil E esse vai ser o grande bizu que eu vou passar nesse vídeo, rapaziada A maioria dessas plataformas de missão aqui Você consegue, por exemplo Ele fala, ó Retweet nesse post Você clica Aperta pra executar o X, né? Pra abrir o Twitter Ele vai abrir E esse aqui é o post Eu teria que vir aqui e dar um retweet Eu não vou fazer isso Eu posso não fazer isso Eu posso fechar isso daqui E coletar minha recompensa E ele vai funcionar Beleza? A maioria vai funcionar assim O Mon Protocol também Você pode fazer isso Ah, pode dar merda, Nesk Cara, acho difícil Eles teriam que verificar quais contas fizeram ou não fizeram Eu acho que isso aqui vem do fato de que eles não conseguem Ligar nessa profundidade do Twitter, né? De eles não conseguem saber se você realmente fez Então eles simplesmente assumem que você fez Então aqui ele pede pra eu dar um like no post Eu abro Abro o Twitter O like, por exemplo, não custa nada Ele não polui a minha timeline, né? Mas enfim Eu posso só fazer isso daqui Beleza, rapaziada? Então fica esse bizuzinho aí Que você pode farmar essas paradas Sem ter que ficar enchendo a sua timeline do Twitter Dessas porcarias Porque é muita coisa Outra alternativa também É fazer direitinho E excluir depois Mas eu confesso que eu tenho feito Dessa forma aqui Espero que não dê ruim pra mim Ok? Próxima plataforma É a Games.gg Esse site é muito legal Ele tem muita informação de jogo Ele já teve um airdrop Eu ganhei 80 dólares Do primeiro airdrop dele Então você vê assim Que são quantias modestas Mas é uma grana boa, tá rapaziada? É uma grana bem legal 80 dólares Acho que ninguém aí Tá negando 80 dólares Aqui na abinha quests Se a gente clicar aqui Ele vai te mostrar Quais são as missões Aqui são as que eu já fiz Então já tem muita missão Que eu fiz na primeira temporada E agora eles estão na segunda temporada Vai rolar mais airdrop Eu ainda não comecei a engajar Na segunda temporada Mas ainda estou deixando Essa aba aberta aqui No meu computador Porque uma hora eu vou criar coragem Porque o primeiro airdrop Foi legal, cara 80 dólares, né? E eu fui só fazendo missão Esse daqui Algumas missões aqui Do Games.gg Envolvem sim jogar o jogo Essas eu não fiz Tá? Então teve muita missão Que eu deixei passar Porque eu não queria De fato jogar o jogo Aqui eu fiz as missões Só de interação com o Twitter Com o Discord E essas coisas mais fáceis As coisas que eu podia fazer Imediatamente Quando ele me pede Para jogar um jogo Aí você tem que Instalar o jogo Criar sua conta Fazer a missão dentro do jogo E aí tomou muito mais tempo Eu optei por não fazer isso Tá? Se eu tivesse feito Meu airdrop seria maior? Com certeza Talvez eu tivesse ganhado 200 dólares? Talvez Mas eu optei por fazer Só o que era rápido E eu ganhei essa quantidade Que pra mim foi ótimo Ah, vale lembrar Que eu ganhei 80 dólares Mas eu também Coloquei bastante gente Aqui com o link De referência Inclusive agradeço Meu mano Bitnube Que me deu Uma turbinada Aqui nos meus links De referência Ele divulgou meu link Pra mim também Então É por isso que eu ganhei Os 80 dólares Próximo plataforma Small Bound Esse jogo aqui É um jogo bem promissor Que vai lançar No ecossistema da Magic Da Treasure E esse aqui é o seguinte O que é chato dele? Toda vez ele pede Para você verificar O seu e-mail Então você tem que clicar aqui Ele vai te mandar Um e-mail Para a sua caixa Abre o e-mail E aí clica aqui No login de seguro E aí agora sim Eu entro na plataforma Ok? Então ele é um pouco chato Porque ele tem que fazer Esse login sempre por e-mail E aí aqui é fácil Ele tem aqui a questão Das Small Quests Ou você vem aqui Em Complete Quests E ele vai te dar as missões Como vocês podem ver Eu já fiz todas Essa daqui é ligar Alguma conta do Twitter Alternativa Eu só tenho uma Então não fiz Ok? Bem fácil também Essa daqui É uma das poucas exceções Que você realmente Tem que interagir no Twitter Tá? Se você não der o like Se você não der o retweet Aqui ele não vai aceitar A missão sua Próximo Moon Veio Cara esse daqui Eu já fiz dois vídeos Para vocês Essa plataforma está bem legal As missõezinhas Também são muito práticas Então você vem aqui Em Rocket to the Moon E ele tem Season Task E Events Então você tem aqui As missõezinhas Que eu já fiz várias E tem os eventos Que aí sempre tem coisa nova Aqui acontecendo E esse aqui também Tem coisa que eu posso fazer Beleza? Então clica aqui Ele vai te dar Algumas missõezinhas Então por exemplo Entrar no Discord Reagir num emoji Dar um retweet Like Comentar nesse post Tá? Então tem algumas missõezinhas Aqui que eu já posso fazer Próximo CoinGecko Cara CoinGecko é um site Famosíssimo Para você ver Cotação das criptomoedas É o CoinGecko E o CoinMarketCap São os dois principais Só que ele tem essa questão Dos candies Aqui E cara Todo dia você pode vir Fazer um login diário E acumular Esses candies Aqui Ok? Eu estou fazendo isso Eu estou acumulando Esses docinhos aqui Direto Eles vêm com alguma Promoçãozinha legal A última que eu vi de legal E foi quando eu comecei a farmar Você podia gastar 100 docinhos Para trocar por um ticket De sorteio E eles sortearam 5 pets do Pixels Mas eram pets muito raros E eles são muito Muito caros Eles valem muito dinheiro Então cara Se você já tem Se você já vem farmando Esses candies Chega uma promoçãozinha dessa E você pega vários tickets Você tem altas chances De ganhar um sorteio E esse sorteio você ganha Gigante Esse do Pixels pelo menos O petzinho Vale muita grana Então todo dia 9 horas ele reseta Você vem aqui e coleta Primeiro te dá 10 Depois dá 20 Depois dá 30 Depois 40 50, 60 100 Aí ele reseta E uma vez que aparecer Alguma missão muito interessante aqui Eu estou sempre divulgando Esse tipo de coisa Lá na Red Clouds Tanto no Discord Mas principalmente no WhatsApp Os links também vão estar Aqui na descrição Da nossa comunidade E aí quando aparece Alguma coisa legal aqui Para você trocar os seus pontos Eu mando lá para vocês Beleza? Próxima plataforma Mochaverse Cara, essa daqui é importante também Essa plataforma é muito forte Você pode vir aqui em Missions E você tem várias missões interessantes Para você Aqui já tem uma missão Que eu posso fazer Essas missões Quais são o ruim delas? É que elas tem um limite Que pode fazer Então essa daqui por exemplo Já acabou A galera veio E já acabou com ela Mas o interessante É você farmar pontos aqui E esses pontos Provavelmente vão virar O airdrop do token Mocha Que eu já falei para vocês também Principalmente lá no Twitter E eu acho que vai ser Um token muito bom Porque é da Animoca Brands Quem conhece a Animoca Brands Sabe que são baleões aí Do mundo dos games E da Web3 em geral Eles vão lançar o token deles E aqui que você vai Farmando o airdrop deles Tá? Então tem, cara Diversos parceiros aqui Então tem missões Para você fazer dentro do Pixels Por exemplo Você pode clicar aqui Em ver todas E você tem Um zilhão de missões aqui Você pode olhar O que você quer fazer O que é fácil O que não é Quais jogos você joga Ah, para vocês farmarem aqui Vocês vão precisar De um Mocha ID Rapaziada É muito importante Que vocês façam isso daqui É tipo a sua identidade No universo do Mocha Ele é um NFT É um Soulbound É intransferível Ele é de graça Mas precisa ter um código Eu vou ver Os meus códigos aqui E tentar arrumar Alguns códigos Para vocês também Próximo É o Bloodloop Esse vai ser um jogo Bem legal Que vai lançar E você consegue Fazer login diário Aqui Para você Acessar o jogo Antecipadamente Então você vem E faz login aqui Durante 7 dias Para você liberar O Battle Pass E poder jogar o jogo Quando ele lançar Eu acho que vai ser Um jogo bem legal Ele vai ter um Plateware Drop Tá bom? Então Vale a pena você Farmar esse Battle Pass Aqui Se você depois não gostar Do jogo Cara, não te custou nada Sacou? Você vai ter que vir aqui E vai farmar ele Todo dia Vai ter que fazer login Durante 7 dias aqui Beleza? Depois dos 7 dias Acabou Pode fechar esse site Como o meu Estava fechado Eu vou até fechar de novo aqui Porque esse daqui Eu não farmo mais É só 7 dias E depois acabou Próximo Axie Infinity Rapaziada O Daily Bounty Board Eu já fiz um vídeo Para vocês sobre isso daqui Então ele tem 4 missõezinhas Aqui Então fazer o login diário Aqui né Rezando para a Atia Abrir uma bolsinha A questão de abrir a bolsinha Só para quem tem Axies colecionáveis Eu tenho Então eu também consigo Fazer essa missão Depois ganhar uma batalha No Classic E ganhar uma batalha No Origins Eu estou fazendo isso daqui Todo santo dia Ainda vou farmar Quinta, sexta, sábado E domingo Aí depois ele reseta Por semana Eu estou ganhando Mais ou menos Meio AXS Vai dar aí Sei lá 4 dólares 3, 4 dólares Por semana E é isso Rapaziada Você vai precisar ter 3 Axies Para fazer essa daqui Obviamente né Vai precisar ter pelo menos Um time E é Essa daqui Em coisa de 15 minutos Para você fazer as missões Do Axie Ok? Qual que é o bom Dessa daqui? É que você Imediatamente você ganha Rapaziada Toda quarta-feira Aqui ó Tá vendo? Já liberou da última semana Última semana Eu ganhei 0.555 Que dá 3.87 dólares Eu posso vir aqui Dar o claim Posso colocar isso aqui Em stake Gerar juros compostos Sobre isso daqui Ou trocar por ROM E fazer stake de ROM Quem sabe ganhar Um airdrop no ROM Então cara É fácil Tá? É muito fácil de fazer Eu imagino que eles vão ainda Ampliar esse programa aqui Para pagar mais coisas Ou de outras formas Se você não tem o Axie colecionável Que é a realidade da maioria de vocês Vocês vão ganhar menos do que eu Tá? Então bota aí que você vai ganhar 0.4 Sei lá Beleza Estamos acabando Tem aqui o login diário do Apeiron Esse daqui eu faço religiosamente Há mais de meses Tá? Então aqui você vai fazendo Todo dia você vem E faz uma transação na Ronin aqui De login Ok? Ele custa um pouquinho de gás Você vai precisar de uma carteira Ronin Você vai precisar de um pouquinho de ROM Para fazer essas transações Se você fizer 3 dias de login Você ganha mais 300 pontos E se você fizer todos os dias Você ganha mais 350 Se eu não me engano Dá mil pontos por semana aqui Aí você pode vir aqui embaixo E trocar por alguma coisa interessante Então por exemplo Tem o ticket de apóstolo Da segunda temporada Esse daqui já vale uma graninha Tem Animus Que é a criptomoeda Que é o tokenzinho dos caras Você pode pegar 50 token Animus Esse aqui deve valer muito pouco Esse token ainda não foi lançado Mas ele deve ser valor de centavinhos Que é o SLP do Apeiron Eu queria muito do Daric Seal Esse NFT aqui vale bastante grana Mas ele acabou Quando eu juntei os 10 mil pontos Eu estou esperando eles reporem isso daqui Ah, deixa eu passar um bizu interessante Rapaziada Todo dia eu ligo meu computador Venho aqui no Chrome Clico no diário Ele abre tudo para mim Eu vou clicando de um em um Vou fazendo as minhas missões E no momento que eu chego aqui na última Que eu acabei as minhas missões Eu clico de volta Ele fecha E ocupa pouco espaço no meu Chrome Para você fazer isso Você pega uma aba Clica com o botão direito Adicionar guia ao grupo E aqui tem Novo grupo Você clica aqui Digita um nome para o seu grupo Você pode dar uma cor para ele também E pronto Ele está criado Agora essa guia aqui Está dentro do grupo E eu posso Por exemplo Jogar o Pirate Nations Aqui para dentro Beleza? Então agora eles viraram uma guia Só É um bizuzinho Eu acho que ajuda Para esses montes de aba aberto E o pessoal estava me perguntando Como é que eu faço isso Então está aí O último que eu quero mostrar para vocês É o Pirate Nations Ele também está com airdrop Esse airdrop Eu também acho que vai ser grande Esse airdrop não está concorrido Até o momento E também tem muita missãozinha De engajamento E missões dentro do jogo Eu já estou jogando esse jogo Rapaziada Deixa eu abrir aqui Outra aba para vocês verem Eu já estou jogando esse jogo Há meses Religiosamente Todo santo dia Porque eu sabia que esse airdrop ia vir Então eu já estou com algumas vantagens O meu Piratinha está nível máximo Eu já consigo fazer as fases com facilidade E outra coisa Você precisa de um código Para acessar esse jogo A gente já distribuiu alguns códigos desse Lá dentro da rede Clouds Lembrando Whatsapp e Discord Aqui no link da descrição E a gente vai tentar conseguir mais códigos Tá bom? Mas jogando esse joguinho aqui Você ganha pontos E farmando engajamento Aqui ó Inclusive está cheio de missão Para eu fazer Eu preciso correr atrás disso daqui E fazer essas missões do Pirate Nations Aqui é para você seguir A galera do Pirate Nations Então dá o follow Tem um cara aqui Que eu ainda não dei o follow E ter NFTs e tudo mais Aqui também vai te garantir mais pontos Ok? Eu não tenho NFT Eu já tive Mas eu vendi Agora eu estou meio que no free to play Aqui desse jogo Ok? Então vai ter o airdrop do Pirate Nations Você também ganha pontos extras Se você colocar Pirate no seu nome do Discord Se você mudar a sua figurinha do Discord Tem algumas missõezinhas que envolvem esse tipo de coisa aqui E você ganha mais pontos Tá? Queridos É isso Essas são as plataformas que eu estou farmando É um negócio um pouco chato Mas toma muito pouco do meu tempo Eu acho que vale a pena Tá? Vocês têm me perguntado muito sobre essas plataformas Eu tenho dado essas calls separadamente Lá no nosso WhatsApp Mas eu acho que vai ser bom esse vídeo aqui Para a gente compilar tudo num vídeo só E aí todo mundo tem acesso a todas as plataformas A todos os meus links também Isso vai ser positivo para mim Então usem meus links Me ajudem aí também a farmar airdrop Espero que vocês ganhem um airdrop Espero que isso seja uma quantidade de grana relevante Beleza? Queridos Valeu demais Muito, muito, muito obrigado por ficar comigo Até o final de mais esse vídeo aqui Eu te desejo sempre muita saúde E até a próxima